A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já decidi isso, agora vai mudar Parece um sonho, mas eu quero realizar Vem que eu tô pronto Te quero tanto Esse amor pode tudo Nosso futuro Pra sempre eu te juro Esse amor pode tudo E o meu dia pode amanhecer Tudo porque eu tenho você Posso ver nos seus olhos, sentir no meu peito Esse amor muda tudo E não tem Defeito Estava escrito eu que não vi Eu achava que era feliz Todo dia vive sem saber Que não tem jeito Minha vida é você Vem que eu tô pronto Te quero tanto Esse amor pode tudo Nosso futuro Pra sempre eu te juro Esse amor pode tudo E o meu dia pode amanhecer Tudo porque eu tenho você Posso ver nos seus olhos, sentir no meu peito Esse amor pode amanhecer Esse amor muda tudo E não tem Não tem defeito Eu não existo sem ter você Sem nosso amor não posso viver Então diz que me ama Meu coração chama A vida é bem melhor com você E o meu dia pode amanhecer E o meu dia pode amanhecer Tudo porque eu tenho você Posso ver nos seus olhos, sentir no meu peito Esse amor muda tudo E não tem Não tem defeito E o meu dia pode amanhecer E o meu dia pode amanhecer Amanhecer Tudo porque eu tenho você Posso ver nos seus olhos, sentir no meu peito Esse amor muda tudo E não tem Não tem Não tem Não tem Perfeito Tchau 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 Tchau